A palavra de poder está no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 20, que diz Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus E essas palavras servem para nos ajudar e para nos consolar Às vezes nós somos perseguidos Pessoas começam a falar mal de nós A inventar mentiras e calúnias E isso nos deixa chateados Mas isso é bom Quando alguém fala mal de nós, sem motivo É porque nós estamos no caminho certo Nós estamos agradando a Deus Se você está passando por algum problema Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal E nós estaremos orando por você Se você não é um inscrito ou uma inscrita Aproveite também e se inscreva no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo Inscrever-se Acione também o sininho Todas as notificações Assim você será avisado ou avisada Quando colocarmos novas orações E se você deseja mostrar o seu agradecimento Dê o seu like Clique na mãozinha no gostei E compartilhe essa palavra Que Deus abençoe você E até a próxima Palavra de poder E se inscreva no canal